Governo do Estado monta a central de ações para atender municípios atingidos pela chuva. Cresce o número de desabrigados. Telecentro Inclusivo dá cursos de qualificação para pessoas com deficiência. Boa tarde. O Governo do Estado montou uma central de comando de ações em Frederico Westphalen para atender os municípios atingidos pelas chuvas. O Governador Tarso Genro esteve em Iraí para avaliar os estragos causados na região. Até agora, Iraí é a única cidade que decretou situação de calamidade pública. A chuva que há uma semana castigou o Rio Grande do Sul, hoje, deu uma trégua. Mas deixou 3 mil desabrigados e mais de 5 mil desalojados. 70 municípios gaúchos foram atingidos pelas cheias. A maioria na fronteira oeste e norte do estado. 45 decretaram situação de emergência. E 2, estado de calamidade pública. Aqui no município de Iraí, um dos mais castigados pelas cheias, a cena impressiona. A marca da água está na Copa das Laranjeiras, no poste de luz, no telhado das casas. A lama tomou conta das ruas e dos quintais. Com a volta do sol, alguns moradores aproveitaram para lavar as casas e tentar recuperar alguma coisa. Aqui não dou tudo, ficou dois dias embaixo d'água essa casa. Quantos anos batalhando para conseguir, uma hora para a outra perder tudo. A casa de Dona Celir Ramírez quase foi arrastada pela correnteza. Não desabou porque foi amarrada na árvore, senão perderam praticamente tudo. Algumas roupas só ainda dá para recuperar. O estado montou uma central de comando de ações aos municípios atingidos em Frederico Westphalen. Do local, parte ajuda humanitária e distribuição de donativos. Já foram distribuídas mais de uma tonelada de roupas e alimentos. O governo do estado encaminhou então equipes da defesa civil de outras regiões que não foram atendidas para esta região norte, noroeste, no sentido de prestar o auxílio, prestar o atendimento imediato a essas famílias que vêm sendo afetadas por conta dessas intensas chuvas que houveram na semana passada. Foi este cenário que o governador presenciou quando chegou a Iraí. Tarso Genro se reuniu com o prefeito e participou de uma audiência pública em homenagem aos 81 anos de emancipação do município na Câmara de Vereadores. Na ocasião, disse que vai adotar novas medidas para atender as cidades atingidas pelas enchentes. Encaminhar rapidamente o auxílio aluguel, colocar as máquinas nossas em funcionamento ou repassar recursos para o prefeito para recuperar estradas. Em relação ao governo federal, nós vamos fazer uma pauta com o ministro na quinta-feira e uma questão importante aqui da região é um projeto habitacional que está tramitando lá, que nós temos que empurrar fortemente para que tenha uma liberação o mais imediata possível. E sobe para 11.500 o número de pessoas fora de casa em virtude das chuvas, segundo o último balanço da defesa civil feito hoje pela manhã. São 34 municípios em situação de emergência no estado. 2.800 pontos seguem sem luz por conta dos alagamentos. A previsão é de que a energia volte assim que o nível da água baixar. Como ajuda aos desabrigados, mais de R$ 700 mil em mantimentos foram repassados pelo governo do estado. O governo do estado realizou agora pela manhã uma reunião com as prefeituras atingidas pelas enchentes. A reunião teve como pauta uma série de medidas estruturais para recuperar as perdas nos municípios. A prioridade número um eram pessoas, graças a Deus não tivemos vítimas. E agora entramos num segundo momento. As pessoas querem retornar aos seus lares e infelizmente muitas delas não conseguem. Nós acreditamos que aproximadamente 100 famílias ficaram sem as suas casas. Algumas casas foram com as cheias e outras estão muito danificadas. A gente pretende de imediato, num plano de recuperação do município, buscarmos uma alternativa através do aluguel social para que possamos alojar essas pessoas e posteriormente um projeto habitacional. Um recurso imediato que nós estamos solicitando aqui ao governo do estado de R$ 100 mil por município para um programa de calcário, de recomposição de solo. R$ 100 mil um programa emergencial para recuperação de estradas. Além também de um pedido da liberação de todas, o passivo da consulta popular com prioridade aos municípios que estão em situação de emergência. Nós estamos em processo de construção dessas medidas e também temos que ouvir os prefeitos. Não podemos anunciar nenhuma medida que talvez não seja aquilo que os prefeitos mais precisam hoje. Dez rodovias do estado seguem com trechos bloqueados por causa da chuva, duas federais e oito estaduais. Entre elas estão a BR-153 em Marcelino Ramos, a BR-158 em Santa Maria, a RS-431 em Bento Gonçalves e a RS-355 em Veranópolis. Veja a seguir. Depois da Copa, estado e empresas estudam estratégias para atrair novos eventos esportivos. Copa, estado e empresas estudam estratégias para atrair novos eventos. Copa, estado e empresas estudam estratégias para atrair novos eventos. Copa, estado e empresas estudam estratégias para atrair novos eventos. Copa, estado e empresas estudam estratégias para atrair novos eventos.